Olá, é um grande prazer estar com você mais uma vez no programa Tempo de Atitude, aqui da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. E eu peço ao Senhor que hoje você tenha a oportunidade de ter um encontro pessoal com Ele. Não fique preocupado com o local onde você está ou com as circunstâncias da sua vida. Independentemente de qualquer situação, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele pode ir até onde você está, vai ao encontro das suas necessidades e quer trazer hoje pra você uma palavra abençoadora. Eu queria orar com você agora nesse momento para que Deus possa estar presente aí onde você está. E para que juntos nós possamos compreender um pouco mais acerca da vontade de Deus. Feche os seus olhos agora nesse momento, eleve os seus pensamentos a Deus. E juntos vamos buscar a presença do Senhor. Ó Deus, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar agora adentrando as residências, Senhor Deus, de todos aqueles que estão ao alcance deste programa. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um agora, Senhor, segundo suas necessidades e conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Eu queria sempre convidar você a estar com a gente aqui. A gente está aqui toda sexta-feira, a partir das 19 horas, e também nas reprises do programa que acontecem aí às noites e às madrugadas. Se você quiser, você pode também visitar-nos aqui no bairro Senacampus, em Cordeiro, do lado, aqui pertinho do Colégio Antônio Pecli. Vai ser sempre um prazer poder receber você. E eu queria falar com você hoje sobre um tema muito importante. É o tema que, na verdade, traz algumas questões muito interessantes para que a gente possa pensar juntos aqui nesse momento. E o tema da mensagem de hoje é o terreno do coração. E a base da mensagem de hoje está lá no livro de Mateus, no capítulo 13, os versos de 3 a 23. E eu vou ler com você aqui esse trecho da Palavra de Deus. Diz assim a Bíblia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a cem, a sessenta e a trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler aqui de Mateus capítulo 13, nós vemos que uma grande multidão se juntou para ouvir Jesus. As pessoas, na verdade, estavam ávidas para ouvir algo de Jesus. Aqui, nesse momento, onde Jesus trouxe grandes ensinamentos, Ele trouxe também o texto que nós acabamos de ler. Nós vemos que aquelas pessoas que estavam chegando àquele lugar, e que queriam, de alguma maneira, ouvir algo de Jesus, elas estavam ávidas para receber dele conselhos. Elas queriam, realmente, algum conselho, ou alguma coisa que o mestre lhes falasse, algum ensinamento, alguma direção, que pudesse, então, mudar a história de suas vidas. Até aí, tudo bem. Nós vemos também que aquelas pessoas esperavam, na verdade, chegar até aquele local e receber uma fórmula para o sucesso. Ou seja, uma solução definitiva, uma solução imediata para todos os seus problemas. Um passo a passo, um auto-explicativo, e algo que não trouxesse muito esforço. Na verdade, elas queriam que receber ali, de Jesus, os ensinamentos de Deus, para receber, então, ferramentas necessárias para realizar os seus próprios sonhos. Uma receita de bolo espiritual. Será que eu estou falando com você aqui, de alguma coisa que você identifica? Talvez a gente esteja buscando a Deus hoje, buscando já um passo a passo, um manual, um auto-explicativo, algo que já esteja pronto e que não dê muito trabalho. Algo que, na verdade, a gente já possa aplicar como que uma fórmula e que todas as coisas pudessem, então, ser colocadas nos seus devidos lugares. Mas no reino espiritual, não é bem assim que funciona. E não foi assim, ou não foi isso, que Jesus deu àquela multidão. Na verdade, Ele falou à multidão por meio de uma parábola. Ou seja, Jesus não lhes deu uma fórmula pronta, uma fórmula acabada. Na verdade, Ele indicou às pessoas ali presentes e a cada um de nós, hoje, como, na verdade, deve-se caminhar em prol da verdade espiritual que precisamos ouvir. Na verdade, Jesus não deu o peixe pronto. Ele buscou ensinar àquela multidão como pescar. E é assim que Deus faz. Deus faz o milagre e é dentro do caminho em que estamos caminhando. Deus não muda as circunstâncias da nossa vida da noite para o dia, mas Ele constrói um novo caminho ao longo da nossa caminhada. Enquanto caminhamos, o Senhor Jesus, Ele caminha ao nosso lado e Ele nos ajuda, então, a vermos uma nova perspectiva, a enxergarmos um caminho novo, a mudarmos a direção da nossa história e da nossa vida. Por que Deus faz assim? Porque, na verdade, queridos, a caminhada é nossa, a luta é nossa. Nós precisamos entender que a cada dia crescemos na graça e no conhecimento da palavra e da vontade de Deus. E quando crescemos na graça e no conhecimento da vontade de Deus, então subimos um patamar espiritual. Agora, por que Jesus, então, falou com aquela multidão por meio de parábolas? Aliás, o que é uma parábola? Parábola, na verdade, é uma história. Ela não se baseia em fatos reais, mas ela é uma história onde, dentro do seu contexto, ela traz verdades espirituais que podem ser aplicadas na vida prática e no dia a dia de qualquer pessoa que busca o Senhor. Por que Jesus, então, se utilizava desse mecanismo, dessa ferramenta para ensinar acerca do reino de Deus para as pessoas que estavam ao seu redor? Porque, dentro do contexto da parábola, Jesus, então, tinha como contextualizar a verdade espiritual para a realidade daquilo que eles conheciam. Então, Jesus trouxe, nesse texto que acabamos de ler, uma história que falava sobre um semeador, um semeador que saía ao caminho para semear. Essa figura do semeador era algo muito tranquilo para que aquelas pessoas que estavam assistindo à pregação de Jesus pudessem compreender a sua mensagem. Jesus, então, trouxe aquela mensagem, trouxe aquela parábola para trazer, então, uma grande verdade espiritual à vida daquelas pessoas e também às nossas vidas nos dias de hoje. E que verdade espiritual é essa? Uma grande pergunta precisa ser respondida por mim e por você hoje. Qual tem sido o tipo de terreno dos nossos corações? Temos sido um terreno fértil para a vontade de Deus? dentro daquilo que nós vemos lá no verso 10 de Mateus capítulo 13, nós vemos que os discípulos, então, depois que Jesus estava falando ali com aquelas pessoas e ao longo daquele discurso de Jesus, eles perguntaram para Jesus assim, por que eles falam por parábolas? Lá no verso 10 de Mateus capítulo 13. Jesus, então, ele responde de uma forma dura. está lá nos versos 11 a 15 desse mesmo texto de Mateus capítulo 13. Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem e ouvindo, não ouvem nem entendem. Neles, então, se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Olha que coisa interessante. Dos versos 10 a 15 desse texto que lemos, Jesus, então, começa a falar os motivos pelos quais ele estava falando com aquela multidão em parábolas. Porque, na verdade, Jesus, ao olhar aquela multidão, ela não via ali pessoas que tinham um coração aberto para verdadeiramente ouvirem a voz de Deus. Ele via ali pessoas que buscavam uma solução rápida para os seus problemas. Ele via ali pessoas que viam nele, Jesus, a oportunidade de receber aquilo de que achavam ou pensavam necessitar. Elas, na verdade, queriam chegar ali, receber pronto e irem embora, tocarem as suas vidas, independentemente daquilo que Deus gostaria que elas fizessem. Na verdade, o que aquelas pessoas estavam procurando era uma solução rápida, uma solução fácil, algo que não mudasse de verdade os seus corações. E não é isso que Deus queria para aquela multidão. Não é isso que Jesus quer para as nossas vidas hoje. O que Jesus quer para nós é que nós, de uma maneira ou de outra, assim como a mulher samaritana recebeu os ensinamentos de Jesus, possamos beber da água da fonte da vida que é Cristo e nunca mais precisarmos passar por momentos de sede espiritual. O que Jesus quer é trazer uma solução definitiva, é resolver o problema na sua raiz, na sua fonte, na sua origem e não apenas tratar dos sintomas. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos caminhar com Jesus. esse caminho que Jesus quer caminhar conosco. E aí é que está a grande questão. Às vezes, queridos, nós vemos pessoas que estão decepcionadas porque Deus não fez aquilo que gostaria que fizessem. Mas o grande problema é que se talvez Deus fizesse aquilo que queriam, talvez até nem estivessem mais aqui. Nós precisamos compreender que quando Deus fala conosco, Ele fala daquilo que verdadeiramente é para nós o melhor porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável. A grande questão é que Jesus então naquele texto fez referência ao profeta Isaías para dizer aos discípulos que aquele povo buscava Deus por razões egoístas e mesquinhas. Como nós temos buscado ao Senhor? Será que nós temos buscado ao Senhor de fato para entender a sua vontade e para caminhar ao lado dele ou será que a gente tem buscado ao Senhor só quando o cinto aperta? Ou será que nós temos buscado ao Senhor só quando as coisas estão difíceis e a gente não tem muito como resolver? A verdade queridos é que nos momentos de dificuldade são sim os momentos em que mais precisamos buscar ao Senhor mas quando a bênção chega nós precisamos entender que ela vem para complementar a obra de Deus em nossas vidas então nós precisamos ser fiéis ao Senhor nós precisamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor colocar todos os detalhes da nossa vida nas mãos do Senhor porque a vontade dele é boa perfeita e agradável ela vai de encontro as nossas necessidades e traz para a gente a certeza de que ele estará conosco todos os dias independentemente de qualquer situação e no texto que lemos então Jesus mostra a figura desse semeador que na sua caminhada ele vai depositando sementes sobre diversos tipos de terreno nós vemos que cada terreno segundo as explicações dadas por Jesus aos seus discípulos mostra um tipo diferente de pessoas que recebem o Evangelho de Cristo a gente deve então fazer uma grande pergunta nesse momento a semente que estava sendo plantada ela mudou? o semeador que era aquele que plantava a semente ele mudou? não a semente era a mesma o semeador pegava do mesmo saco a mesma qualidade de semente o mesmo tipo de semente o semeador também não mudou foi o próprio que fez o plantio e a semeadura em cada tipo de terreno daqueles falados por Jesus nessa parábola o que na verdade mudou foi o terreno o tipo de terreno sobre o qual a semente foi plantada esse sim mudou e para cada tipo de terreno vemos um tipo de resultado podemos então comparar o terreno onde a semente está sendo plantada como o nosso coração que tipo de solo temos dentro do nosso coração para ouvirmos a semente que é plantada pelo evangelho de Jesus nós vemos então dentro do contexto desse texto que lemos que existem tipos diferentes de terreno tipos diferentes de coração de solo que recebe então o evangelho de Jesus o primeiro está lá no verso 4 e depois no verso 19 vem a explicação no verso 4 e no verso 19 vemos lá o terreno que está à beira do caminho esse terreno à beira do caminho ele pode ser comparado às pessoas que ouvem o evangelho de Jesus e não entendem o que esse evangelho significa e ao sair então esquecem-se do que ouviu nada muda na sua vida e a palavra não tem qualquer influência esse é o terreno na beira do caminho Jesus falou lá que o semeador ele então lançou algumas sementes caíram na beira do caminho e as aves do céu logo em seguida vieram ali comeram aquelas sementes e nada aconteceu quantas vezes pessoas vão até a igreja procuram ouvir alguma coisa em relação ao evangelho de Jesus mas não abrem o seu coração para que aquela mensagem traga algum tipo de mudança interna na sua vida na sua história e na sua existência quantas vezes algumas pessoas ouvem falar de Jesus ou ouvem alguma coisa relacionada ao evangelho de Jesus mas aquilo que ouvem não traz para si nenhum tipo de mudança essas pessoas são aquelas que estão que tem no seu coração o terreno que não está propício para ouvir a voz de Deus talvez nesse momento aqui existam pessoas que estão ouvindo e vendo esse programa e que nesse momento estão como que recebendo sementes à beira do caminho não permita que isso aconteça com você hoje abra o seu coração e permita então que a palavra do Senhor penetre na sua na sua alma e faça sobre você a diferença um segundo terreno que nós vemos no texto está lá nos versos 5 e 6 e depois a explicação do terreno está lá nos versos 20 e 21 de Mateus 13 é o terreno pedregoso o terreno pedregoso é aquele onde a semente cai entre as pedras e o texto diz que ela logo brota ela germina a planta começa a crescer mas quando vem o sol ela se queima e ela morre por quê? porque não tem raiz então esse terreno pedregoso são aquelas pessoas que ouvem o evangelho elas acham que entenderam mas na verdade não compreenderam e com o passar de pouco tempo murcham e morrem porque não tem raiz em si mesmo eles gostam do evangelho ela frequenta até a igreja eventualmente mas vê a fé como algo acessório algo que não é de fato o principal na vida vê como uma coisa legal mas não vê como algo que seja verdadeiramente principal com o tempo esfria não existe o esfriar espiritual querido o esfriar espiritual é algo que na verdade o diabo satanás coloca no nosso coração porque na verdade não existe o esfriar espiritual o morno aquele que está frio que está meio quente que está meio frio não agrada a Deus aliás é aquele que menos agrada a Deus olha o que está escrito lá em apocalipse capítulo 3 versos 15 e 16 conheço as suas obras sei que você não é frio nem quente melhor seria que você fosse frio ou quente assim porque você é morno nem frio nem quente estou a ponto de vomitá-lo da minha boca olha que palavras duras que a palavra de Deus ensina sobre aqueles que tem no coração um terreno pedregoso porque na verdade queridos o que Deus quer é compromisso comprometimento e compromisso comprometimento é aquilo que a gente toma de maneira definitiva não muda a gente não tem dúvidas acerca da decisão que tomamos e muitas vezes as pessoas elas recebem o evangelho elas ouvem elas até sentem no coração a necessidade de mudança elas sentem no coração que o caminho que estão trilhando não é um bom caminho não tem um bom final mas elas estão tão envolvidas com as circunstâncias que às vezes não são capazes de dar um passo à frente tem o terceiro tipo de terreno é o terreno de espinhos o terreno de espinhos está lá nos versos 7 e 22 do texto que lemos nesse terreno a planta cresce mas cresce também junto com a planta os espinhos e o que que a gente pode entender como sendo os espinhos os espinhos são as preocupações da vida os espinhos são também lá conforme Jesus explica no verso 22 o engano das riquezas na verdade as pessoas que recebem o evangelho num terreno de espinhos elas não entendem a essência do evangelho muitas pessoas pedem as bênçãos de Deus oram e buscam a ele em favor dos seus próprios pedidos das suas próprias necessidades mas quando recebem se afastam da sua presença até a próxima crise chegar e vai chegar porque a infidelidade abre portas para os problemas e atrai a condenação de Deus você pode imaginar um filho por exemplo que faz uma grande bobagem e aí então ele vai e pede perdão ao seu pai mas logo depois faz exatamente a mesma coisa e faz de novo e faz de novo ou por exemplo um marido infiel que trai a sua esposa quando é descoberto então ele pede perdão mas continua saindo com a mãe é mais ou menos isso que se pode comparar a alguém que recebe o evangelho de Cristo Jesus num terreno de espinhos a verdade é que muitas vezes queridos as circunstâncias que estão ao nosso redor elas nos fazem olhar para os lados elas nos fazem perder aquele foco principal que é Jesus e dentro então dessa situação a gente se vê levado por circunstâncias mas existe um quarto tipo de terreno e é esse terreno que eu espero em Deus que esteja no seu coração é o terreno que está lá nos versos 8 e 23 do texto é o terreno fértil no terreno fértil é aquela pessoa então que recebe o evangelho que entende que o evangelho é acima de tudo um grande privilégio de ser útil instrumento nas mãos de Deus que é também viver de acordo com os preceitos e a vontade de Deus e buscar estar sempre na sua presença olha o que diz lá o texto no verso 17 pois eu lhes digo a verdade muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo mas não viram e ouviram o que vocês estão ouvindo mas não ouviram é a oportunidade queridos de vivermos verdadeiramente tudo aquilo para o que Deus nos chamou para viver e uma coisa interessante é que dentro do texto que lemos a gente vê que o terreno fértil produz frutos não existe nada que Deus faça na vida de alguém que não traga de alguma maneira algum tipo de mudança que não traga de alguma forma algum tipo de bênção que vai além de nós mesmos aquilo que Deus faz na nossa vida é para produzir frutos e frutos em abundância e a gente vê no texto que algumas sementes plantadas no terreno fértil germinaram plantas que produziam a 100 outras produziram a 60 outros a 30 e interessante é que o semeador não fez qualquer distinção em relação ao resultado dos frutos de cada planta umas deram mais frutos outras deram um pouco menos mas todas elas que caíram num terreno fértil produziram frutos e por que isso? porque cada um de nós temos um tipo necessário um tipo pré-determinado de capacidade para produção de frutos Deus não está preocupado se você vai produzir mais ou menos frutos o que Deus está preocupado é que a sua vida seja na verdade um terreno fértil para germinar a glória de Deus e você pode dizer para mim assim pastor na minha vida hoje não existe glória de Deus na minha vida hoje o terreno está como que num deserto está seco se uma semente cai no meu coração ela não tem como germinar porque não há nada que possa trazer qualquer tipo de oportunidade para essa semente gerar frutos eu quero dizer uma coisa para você hoje nesse momento Deus pode mudar o tipo de terreno que existe no seu coração se você tem hoje um terreno que não é fértil Deus pode fazer germinar a planta no seu coração ele pode mudar o tipo de solo que está no teu coração agora para isso é necessário que você abra o teu coração para Jesus que você dê a ele a oportunidade de ele fazer o plantio da sua vontade na sua vida mas eu posso dizer uma coisa para você Deus jamais rejeitará aquele que busca a sua presença que tipo de terreno temos sido para Deus será que verdadeiramente temos tido o nosso coração disponível para produzir frutos para ele será que verdadeiramente o nosso coração está pronto para receber o evangelho de Jesus eu posso dizer para você uma coisa Jesus tem um propósito para a sua vida e ele quer cumprir integralmente esse propósito na sua vida hoje não perca essa oportunidade abra o seu coração para Jesus permita que ele mude a história da sua vida permita que ele traga a você a oportunidade de viver uma nova vida nele porque certamente é isso que ele quer fazer com você hoje ele quer trazer a você a oportunidade de viver uma nova história ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e eu quero dizer uma coisa para você o Senhor fala Deus fala e ele fala aquilo que precisamos ouvir nem sempre é aquilo que queríamos ouvir mas sempre é aquilo que precisamos ouvir abre o seu coração para hoje ouvir a voz de Deus eu quero fazer uma oração com você nesse momento e eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para colocar diante do Senhor o tipo de terreno que está no teu coração talvez você possa estar pensando e dizendo assim ah o meu coração hoje ele está com um terreno muito improdutivo mas eu quero dizer para você que Deus pode mudar a história da sua vida vamos orar feche os seus olhos e vamos buscar a presença do Senhor ó Deus nós te louvamos e te agradecemos Senhor porque apesar de todas as circunstâncias e problemas e dificuldades nós não estamos sozinhos tu caminhas ao nosso lado ó Senhor Deus tu queres fazer algo novo nas nossas vidas hoje e eu te peço Senhor em nome de Jesus que tu venha estar abençoando a cada pessoa que está participando desse momento agora que está assistindo a esse programa agora Senhor faz algo novo na vida de cada uma dessas pessoas Senhor ó Deus em nome de Jesus ajuda-nos a vivermos a tua glória a tua vontade e vivermos Senhor de acordo com o teu querer ah Senhor muitas vezes o nosso terreno o coração da gente está longe para ouvir a tua voz mas nós sabemos Senhor que aonde quer que estejamos o teu Santo Espírito vai ao nosso encontro pega o nosso coração muda o solo do nosso coração e produz frutos para a tua glória Senhor ajuda-nos ajuda-nos a caminharmos dentro do teu querer e da tua vontade porque quando estamos debaixo da tua vontade é como que tivéssemos uma proteção que impede que o mal sobrevenha sobre nós e sobre as nossas casas sobre as nossas famílias e sobre os nossos bens então Senhor eu te peço proteja cada um agora em nome de Jesus e que cada um agora Senhor esteja tomando diante de ti a decisão de caminhar contigo em o nome de Jesus amém eu queria agradecer muito a você pela oportunidade de estar com você hoje e eu quero mais uma vez convidá-lo a nos fazer uma visita pode visitar a gente vai ser um grande prazer receber você eu quero lhe dar um abraço pessoalmente nós estamos aqui na igreja batista atitude em cordeiro todas as quartas-feiras às 19h30 e também perdão às 20h e também aos domingos às 19h30 não deixe de nos fazer uma visita eu quero tomar um cafezinho com você eu quero orar por você e peço ao Senhor que esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus um grande abraço e até a próxima oportunidade foi um grande prazer poder estar com você hoje e eu queria convidar você mais uma vez para que você fizesse-nos uma visita nós estamos aqui na igreja batista atitude em cordeiro aqui do ladinho do colégio estadual Antônio Peckley no bairro Senacampos todas as quartas-feiras a partir das 20h e também aos domingos às 19h30 vem nos fazer uma visita vai ser um grande prazer eu quero tomar um cafezinho com você quero lhe dar um abraço pessoalmente quero orar por sua vida e que Deus te abençoe que você tenha uma semana de vitórias em Cristo Jesus e que Deus te abençoe